Fala pessoal, Naito aqui, e bora continuar nosso gameplay de Mega Man X. Bom, a primeira fase que eu gosto de começar é do Tio Penguin, né, porque ela já facilita duas coisas. Primeiro que a gente vai pegar a bota, que já vai dar uma grande vantagem pro Mega Man. E segundo, que você vindo nessa fase, no Mega Man X tem isso, né. Você passar uma fase, altera alguma coisa em outra fase. Coelho maldito. Que já começa a cair em cima do coelho. Altera alguma coisa em uma outra fase. Então, por exemplo, na fase do Flammy Mamutos, que seria o chefe do fogo, né. O fogo vai estar congelado, o que já vai permitir a gente já chegar e pegar todos os itens que tem lá. Enquanto que aqui na fase do Tio Penguin, eu teria que, eu tenho que estudar uma arma especial pra pegar um item que tá escondido. Que não vai dar pra pegar agora. Olha, a Life bugou ali. Bom, vamos lá, né. Continuar aqui. Outra coisa, a bota tá no meio do caminho. Então, acho que é uma das poucas cápsulas que não estão escondidas, né. Então, já começa por ela. Fora que dá uma boa ajuda pra dar o dash, né. Daí a gente finalmente vai ter o dash, pular mais longe. É, pular um pouco mais rápido quando você tá na parede, né. Dá pra você pular pro outro lado mais rápido. E beleza. A cápsula tá no meio do caminho, não tem como fugir, né. Se você quiser terminar o jogo sem pegar nenhum item, pelo menos a bota vai ter que pegar. Então, vamos lá. O que o Dr. Light fala que ele esperava que o Mega Man não precisasse lutar. Mas, já que ele precisa, ele escondeu algumas cápsulas pra ele evoluir. Porra, você foi fazer cápsula pro cara ser mais poderoso? Deixa tudo no mesmo lugar, gente. Já cata tudo de uma vez. Né? Agora coloca uma em cada fase? Que graça que tem isso. Né? Bom, aqui como eu disse, ele dá o dash. O primeiro dash demonstrativo. O próprio jogo faz pra você. Nossa, quase que eu caio no buraco ali. Eu odeio esses bichos que eles vêm secos pra pegar. Pra morder o Mega Man. E eu acabo, às vezes, quase caindo no buraco. Matar os bichinhos aqui. É... Eu não vou falar que esse chefe é mais fácil. Opa, uma vida. Que esse chefe é mais fácil. Porque... Como eu vou matar todos com a Buster. Então a dificuldade é a mesma. Né? Então todos vão ter a mesma dificuldade. Ah, outra coisa que tem no Mega Man X é essas armaduras. Se bem que no Mega Man X1, que é esse aqui, as armaduras não tem tanta utilidade, né? É mais pra te dar um gostinho, pra você evitar perder HP em certas partes. É bom pra você fazer sub-tank. Ui, quase que o bicho me derruba aqui. Quando a gente pegar os sub-tanks, a energia que a gente pegar, além do life ali, quando o life já tá cheio, ele vai armazenando. E como a armadura tá mudando, ao invés do Mega Man, ela é boa pra encher esse tipo de sub-tank. Gente, eu não sei se é porque eu tô na fase do gelo, mas... Aqui, esses dias, aqui na minha cidade, mudou o tempo e tal, um frio. Nossa, eu acho que eu tô pegando resfriado também. Bom, tamo quase no chefe aqui, essas bolas de neve malditas. Não preciso nem dizer que o efeito bola de neve, né? Que eles vêm esnobolando a gente. Bom, chegou no chefe. Vamo lá. Né? O bom que a gente pega já uma arma dele também, que vai ser útil em outras fases, né? Pra gente conseguir outros itens, não só pra passar o chefe. E vamo lá. Bom, ele é bem simples, ó. É só dar um tiro carregado, você pula pro outro lado agora, ó. E dá nas costas dele. Quando ele subir... Opa, tomou mais um, hein? É só evitar de ser congelado por ele. Ó, e com a bota dá pra gente dar esse dash, esse pulo grande no ar. Senão a gente só conseguiria pular metade da tela, né? Mas com a bota, você consegue pular atrás dele, ó. O que facilita muito. E vai facilitar muito nos outros chefes também. Por isso que eu prefiro começar no Tio Penguin. E já era. Né? É, não tem jeito, gente. Mega Man é rapidinho assim mesmo. Vamo fazer uma fase cada vídeo. Mas, tá aí. Toda semana vai ter um videozinho. Então é isso aí. Não esquece de avaliar o vídeo. Deixa seu gostei se você gostou. Se eu não gostei, se você não gostou. Comenta aí o que você tá achando da série. É, dicas e sugestões a gente tá aí. Né? Não esquece de conferir os outros vídeos no canal. É, se você é novo. É, se tá conhecendo o canal agora. Se inscreve aí. Né? Adiciona os favoritos pra ajudar a compartilhar nas redes sociais. E até o próximo episódio. Valeu e falou!